Fala galera do canal Andriolau Animations Eu tô meio sumido por aqui Mas eu vim trazer esse vídeo aí Porque esse vídeo vai ser um react Do novo episódio aí O episódio 51 de Dragon Ball Heroes Vamos lá, já está Traduzido aqui pra português Como vocês podem ver Os gráficos aí No início continuam o mesmo Mas vocês vão ver daqui a pouco No caso do episódio 50 Bom, agora vai começar O Dragon Ball Heroes Oficialmente Agora vocês vão ver Meteor Missions Super Dragon Ball Heroes É, meus amigos É isso aí que nós temos pra hoje É o novo vilão Magin, o Zutu É isso aí Mano, não morava, mano. Esses personagens aí parecem muito animações de action figures, mano. Tá doido? Aqueles... Tava vendo aí antigamente, né? Tinha aqueles action figures. Esse cara ficava animando. Rapaz, isso daqui tá parecendo isso, mano. Vamos dar uma olhada. Como é que ela sobra dos invadidores de Maníacos? Uma sombra negra ataca a terra. Meu Deus. Bom, é pra quem viu o episódio 50, né? Esse comecinho aí é depois daquela luta com o Goku Xeno, que o Goku fica caído no chão. Então, vamos lá. Meu Deus, velho. Olha esse Gohan, mano. Olha o cabelinho do Gohan, mano. Caraca, mano. Meteram um triângulo em tudo ali e acabou, filho. Olha só o cabelinho do Gohan, mano. Meu Deus, velho. O que que eles fizeram com o anime, mano? Tô criticando, mano. Tô criticando, mas... Mas, mano, tá aí demais essa parada aqui. Até que o Yantia ficou melhorzinho, né? Como vocês podem ver. O Yantia ficou bem melhorzinho. Mas olha só esse Gohan, mano. O Gohan aqui de Budokai 3, mano. Pra quem lembra aí. Nossa, vamos continuar. O Goku tá melhorzinho, né? O Goku e o Vegeta, hein? Se já está hoje, o passado. O Goku coroou. Está aparecendo o Xenoverse. Mas mas não tem o que tem... O que que aconteceu? Ah, não sei. Você está aqui o Chayou? Vamos lá. O que é o Chayou? O que é o Chayou? Oito minutos. Mas agora não tem o Chayou que o Chayou existe do que. É... O que é o Chayou? Ah, na moral, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu pensei que era o seu buzzer, mas só que não tem nenhuma referência aí, tipo, olhando assim, o Freeze, até os chifres aí, talvez, mas sei lá, o seu buzzer é um parente aí, praticamente, do seu buzzer, que no caso é a fusão do céu, Majin Buu e o Freeze. Ah, é, 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 é mais de um Buu, né, galera, de outra, não é temporal, mas é, 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 ele pode usar o caioquete, de repente, como ele absorveu o seu caioquete, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos lá, Mano, olha essa aura, meu amigo, caraca, mano, a aura de papel crepom, mano, cê tá doido, se não for papel crepom, não sei o que que é, mano, é um papel crepom com RGB, mano, cê tá doido, mano, O que que fizeram com o anime, mano, meu Deus, a aura do Super Saiyan Blue é bonita, mano, mas, pô, isso aqui, mano, parece realmente que tá atrás do personagem, mano, parece que colocaram aquelas aulas de Action Figures atrás do personagem, mano, então olha só isso, mano, Parece que acenderam o isqueiro atrás do personagem, a do God tá menorzinha, cara, como você pode ver aí, mas, pô, a do Blue, mano, parece que acenderam o isqueiro, mano, atrás do personagem, tá doido, vamos lá, Goku, é sua vez agora, pô, a do Goku é a mesma coisa, mano, Coronoa? Faz pouco tempo descobri o nome dessa cara escrito Eita! Ih, absorveu o Piccolo. Tá, peraí. Olha, a Mística é mais ou menos também, cara. Com parada ao Júlia, porque tá em momento também. Mas vai absorver o Guha também, querido? Ei, Laya! Absorveu o Guha? Nossa. Nossa, tudo que vem com uma mão só, mano. 3x1, cara, tudo que vem com uma mão só, mano. Tá melhor que o Jiren, hein. Olha lá, mano. Uma mão só, mano. Foi embora. Foi embora. Foi embora não. É como eu falei pra vocês, senhor Majin Buu. Eu ablazei o meu milho de moro. Foi embora. Não se tornou o que eu falei. Isso também foi. Tá, mas eu estou aqui a minha mãe, entre aspas a chance. Isso mesmo. Muito bom. Bem, o que eu tô aqui? Foi embora de novo o segundo lugar. Eu também estou aqui. Até que os algarais ficaram bem bonitinhos nessa animação PELESSA! Ah, ele não absorveu ele Uai, o cara fez crônimo Caraca, mano, que doideira E aí, cara, parece que vai dar ruim Foi embora Bichinha forte Acabou? Cara, na moral, mano Algumas coisas ficaram regulares Tipo, transformação do Trunks, Super Saiyan God Mostra essa transformaçãozinha do Trunks aí Até que ficaram legais Mas isso aqui, meu amigo Agora isso aqui, meu amigo Não tem como não, mano Os caras tacaram duas camadas ali Dá pra ver ali atrás Parece que foi feito aí no papel crepon Só veio aqui, mano Tá doido Nossa Senhora Vamos ver o Místico agora pausado, né? Então, galera, esse é o Místico É Não era pra... Poderia ficar melhor, né? Mas... É, poderia ficar muito melhor Como vocês podem ver Realmente parece que eles passaram uma tinta mal feita ali atrás Na hora do Gohan, mano E ver, vamos de novo Opa Vamos ver É, realmente Assim Em câmera rápida Parece que fica melhor, né? Olha lá Em câmera rápida, sim Mas, pô Nessa câmera, mano Que parada Que a gente vê Que não ficou tão legal, mano Já que Essa cena também Só foi feita pra ele sair, né? Tipo Não foi feita pra gente Ficar analisando Assim desse jeito, mas, pô Minha opinião É, essa animação Ficou meio que Regulada Aí pra baixo, mano Porque, pô Vai deslutando aí Vamos ver se ficou legalzinho É, mano Ter deslutando Tá meio duro, mano Dá pra ver aqui, mano Você tá doido, hein? É, galera Ficou regular aí Vamos lá pra frente Pra ver o que vai acontecer Acho que eu acabo É, não vai ter prévia Por enquanto, não Então, clãzinho Eu creio que seja Basicamente isso Quem gostou Deixe seu like Também no Preciso saber Da sua opinião aí O que vocês acharam aí Desse episódio Dos novos gráficos aí Do episódio Eu achei regular Daí pra baixo Porque, pô Olha só como é que ficou, mano A hora do Blue A hora da Fama Mística Ficaram muito cagadas aí, mano Do Super Saiyan God Até que não ficou tão ruim, não Esses caras capricharam um pouco Mas do Blue E da Fama Mística, mano Tá maluco O negócio ficou ruim, hein? Então é isso aí Valeu Ah, deixa o seu like Compartilha também Pra seus amigos aí Pra se inscrever no nosso canal Então, agora sim Valeu E fui Tchau 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 Tchau